Gente, a situação na casa de Virgínia não está nada fácil. Ela revelou, com muita preocupação, que a pequena Maria Alice ainda está lutando contra uma febre persistente e passou a noite inteira mal, sem conseguir descansar direito. Tadinha, né? Até Virgínia mostrou o Zé Felipe ao lado da filha, tentando acalmar a pequena com todo o amor e carinho. Mas dá para ver o quanto todos estão preocupados. As seguidoras, sempre atentas e carinhosas, encheram os comentários com mensagens de força e energias positivas para Maria Alice. Uma delas escreveu, Outra comentou, A situação deixou todos com o coração apertado, mas também mostrou o quanto a família e os seguidores estão unidos em torno dessa pequena guerreira. Estamos todos na torcida para que a Maria Alice se recupere o mais rápido possível. Tá com sono? Será que a gente dorme um pouquinho? Sim, eu já. Você quer dormir lá com a mamãe? Sim. No quarto da mamãe? Sim. Então, let's go, né? Vamos lá dormir um pouquinho? Sim. Bote aqui. Sim. Eu vou dormir um pouquinho. Vou no colo dormir. Você vai no colo dormir? Sim. E cadê seu vovô? O que é que a flor flor tá chorando? O que é que a flor flor tá chorando? O que é que a Maria tá chorando? Ixi, a flor flor tá chorando. Ai, meu Deus! Não precisa chorar, flor. Não precisa chorar, flor. Ai, meu Deus. Não precisa chorar, flor. Você tá chorando? Tô vivo, vivo, vivo Patrícia Tô chorando, amor Desculpa Chuta a barriga da mamãe Porque o Zé Leonardo tá